Capítulo 496 Reino do demônio ilusório Reino do demônio ilusório Reino do demônio ilusório A mente de Unti entrou em desordem, já fazia três dias que ele chegou a este mundo, e nesse tempo, ele não perguntou intencionalmente o nome deste mundo. Afinal, este era um mundo completamente desconhecido, estranho, e o nome deste mundo era basicamente sem importância para ele. Além disso, perguntando a outras pessoas para o nome deste mundo, havia risco dele ser visto como um idiota ou louco. O nome deste mundo, foi inesperadamente Reino do demônio ilusório. Impossível Definitivamente não poderia ser o reino do demônio ilusório que ele conhecia, deve ser apenas uma coincidência os nomes serem os mesmos. A profunda arca primordial tinha passado por 18 meses de viagem espacial, era viagem espacial, não simples voo. E mesmo que fosse o voo mais básico, em um período inteiro de 18 meses, era suficiente para Unti viajar através de quem sabe quantos continentes com sua velocidade. Assim, com 18 meses de viagem espacial, quem sabia qual canto do universo ilimitado que ele iria chegar, a distância através do continente céu profundo, deve ser uma distância astronômica incomparavelmente assustador. E o reino do demônio ilusório de que ele conhecia, estava na mesma estrela do continente céu profundo e continente da nuvem Ejar. 18 meses de viagem pelo espaço, como ele ainda poderia estar na estrela polar azul. Além disso, a inimizade entre o reino do demônio ilusório e o continente céu profundo sempre existiu. As pessoas do reino do demônio ilusório ainda tinham alguns meios para alcançar o continente céu profundo, e talvez pessoas do continente céu profundo também tivessem entrado no reino do demônio ilusório, entre os dois, algumas notícias devem ser conhecidas de cada lado. Se a profunda arca primordial também aparecia no reino do demônio ilusório a cada 300 anos, ao longo dos milênios e possivelmente até dezenas de milênios da história, era extremamente provável que o continente céu profundo sabia de algo. No entanto, quando ele estava na seita da Fênix Divina, ele não tinha ouvido a menor notícia sobre isso. Isso não é certo, só deve ser uma coincidência. E um Tchê pensou longamente sobre isso, mas ao mesmo tempo, além do nome, o reino do demônio ilusório era um mundo onde o homem e o demônio coexistiam, e este lugar era o mesmo. O governante do reino do demônio ilusório era conhecido como o imperador demônio, e a cidade principal na frente dele, era conhecido como cidade imperial do demônio. É verdadeiramente uma coincidência, ou é, ou é? Irmão Jung, você está bem? Vendo o repentino aturdimento de Jung Tchê e a expressão rapidamente flutuante, o irmão abaixo dos céus questionou. Jung Tchê lentamente ergueu a cabeça, sua expressão aparecendo impotente e enevoada, número um abaixo dos céus, Jung Tchê, sétima irmã, todos vocês já, ouviram falar de um lugar conhecido como Continente Céu Profundo Tendo dito as três palavras Continente Céu Profundo, um ligeiro trinado apareceu na voz de Jung Tchê. Isso era porque aquele lugar que ele deixara por dois anos era a terra que era verdadeiramente uma parte dele, e continha muitas pessoas que ele cuidava com todo o seu coração. Se este lugar era verdadeiramente o reino do demônio ilusório que ele conhecia, voltar ao Continente Céu Profundo não seria tão inatingível. E ele notou claramente, quando ele trouxe as palavras Continente Céu Profundo, as expressões do número um abaixo dos céus e os outros não eram de confusão, mas de, uma ligeira mudança. O número um abaixo dos céus respondeu sem hesitação, o irmão Jung possui tal força em uma idade tão nova, parece que você realmente se submergiu no cultivo, e prestou pouca atenção aos acontecimentos no mundo exterior. 100 anos atrás, o nome do Continente Céu Profundo era realmente muito estranho no meu reino do demônio ilusório, e apenas alguns poucos sabiam disso. No entanto, nestes 100 anos, em todo o reino do demônio ilusório, existem poucas pessoas que não conhecem o nome do Continente Céu Profundo. Isto é porque o imperador demônio do reino do demônio ilusório e o pequeno imperador demônio morreram sob as mãos daqueles desprezíveis do Continente do Céu Profundo nestes últimos 100 anos. Mesmo o senhor rei demônio, o abaixo dos céus varreu seu olhar por Iuncial intencionalmente, desembarcou nas mãos daqueles desprezíveis vilões Céu Profundo, e não está claro se ele está vivo ou morto. O nome de Continente Céu Profundo, para as doze famílias de guardiãs, não só ouvimos falar dele, é um nome que devemos gravar em nossos corações até a morte. H.M. Irmão Yun diz que ele é de um lugar remoto, e parece que é a sua primeira vez viajando para obter experiência. É compreensível que você não saiba sobre isso. Yuncial apressadamente explicou a Yunche. Yunche permaneceu inexpressivo ali, e não falou por muito tempo. Continente Céu Profundo Imperador Demônio, Pequeno Imperador Demônio Rei Demônio, 100 anos, Ressentimento Doze Famílias Guardiãs O nome Reino do Demônio Ilusório poderia ser uma coincidência, mas tudo isso, tudo isso podiam ser coincidências também. Mas como poderiam ser coincidências? O mundo onde residiu atualmente, este continente conhecido como o Reino do Demônio Ilusório, era realmente o Reino do Demônio Ilusório que ele conhecia. O mundo localizado na mesma estrela do continente Céu Profundo, que possuía enorme ódio e intercessão. Jasmine, o que está acontecendo? Yunche balançou a cabeça, então perguntou a Jasmine, a profunda Arca Primordial viajou por tanto tempo, como poderia ter parado no Reino do Demônio Ilusório, que está localizado no mesmo mundo como o continente Céu Profundo. O continente Céu Profundo também nunca teve qualquer informação sobre a profunda Arca Primordial aparecer no Reino do Demônio Ilusório. Como eu poderia saber? Jasmine respondeu levemente, mas em seu coração, sentiu algum mal-estar. Dois anos atrás, para intensificar a tempestade espacial e permitir que Yunche passasse por experiências mais difíceis, ela tinha empurrado a velocidade da profunda Arca Primordial com sua força, o que certamente afetou a trajetória de sua viagem até certo ponto. Somente, mesmo ela completamente não pensou que sua própria interferência realmente causou a profunda Arca Primordial, em seus 18 meses de viagem, voltar à Estrela Polar Azul, mais uma vez, e parar acima do Reino do Demônio Ilusório. Esta também foi a única explicação. No entanto, ela era naturalmente incapaz de informar Yunche sobre essa razão. Neste momento, Yunche de repente virou a cabeça, e olhou fixamente para Yuncial. Doze Famílias Guardiãs Família Yun Jovem mestre, um filho bastardo que tinha sido pego, e o nome Yuncial. Uma coisa após outra, as palavras que ele só tinha ouvido casualmente e não tinha prestado o mínimo de atenção começou um nó incomparavelmente violento dentro de sua mente, formando uma possibilidade que ele era incapaz de se acalmar. Sob o olhar penetrante de seus olhos, Yuncial de repente sentiu o seu corpo inteiro estremeceu. Ele engoliu em força um bocado de saliva, e disse com alguma apreensão, Irmão Yun, por que você está me olhando assim? Ar! Yunche deu um passo à frente, agarrou o ombro de Yuncial e perguntou com um tom incomparavelmente imponente, Yuncial, diga-me, sua família, é a família Yun das doze Famílias Guardiãs. Ah, a repentina reação violenta de Yunche fez Yuncial ficar desnorteado por um momento. Usou um olhar suplicante para olhar o número um abaixo dos céus, e disse muito cautelosamente, Irmão Yun, poderia ele ser, poderia sua família ou seita ter algum rancor com a família Yun? Vê vê você, acalme-se por favor por um momento, não importa o mal entendido que exista, ele pode ser resolvido. A reação anormal de Yunche também fez com que o número um abaixo dos céus e a número sete abaixo dos céus revelassem olhares de espanto, mas as experiências de vida do número um abaixo dos céus ultrapassaram em muito a Yuncial. Embora o humor de Yunche parecia um pouco incomum, ele não exibiu qualquer hostilidade ao enfrentar Yuncial. Depois de uma breve pausa, ele disse, acho que vou responder por esse pirralho. Ele é realmente alguém da família Yun das doze Famílias Guardiãs, além disso, ele é o único filho do patriarca da família Yun, Yun, eles têm sido indignos do nome doze Famílias Guardiãs. Depois do estado de vida desconhecido do rei demônio, há cem anos, a família Yun foi cheia de tumulto e agitação por um longo tempo. Vinte e cinco anos atrás, o patriarca Yun foi ao continente do céu profundo, Embora ele tenha voltado vivo, três anos mais tarde, tanto ele como sua esposa sofreram ferimentos extremamente graves, tornando-se quase deficientes, e também perdeu o tesouro mais importante da família real do demônio ilusório. Isso levou toda a família Yun a ter um grande pecado. Nestes curtos cem anos, os personagens principais da família Yun caíram em sucessão. Além da agitação interna da família, a força da família Yun despencou. A família Yun foi de fato a cabeça das doze Famílias Guardiãs uma vez, mas a partir de agora, a força da família Yun está sem dúvida em seus últimos momentos. Até mesmo gradualmente perdeu as qualificações para ficar de ombro a ombro com as outras onze Famílias Guardiãs e com a adição do crime de perder inúmeros tesouros valiosos. Talvez em alguns anos, as doze Famílias Guardiãs se tornarão as onze Famílias Guardiãs. Número um abaixo dos céus olhou para Yun se ao indiferentemente por um momento. Com a situação atual, este filho da família Yun estava em cada palavra que ele falou não o salvar o mínimo de rosto, e também retratou o declínio íngreme da família Yun atual. Além disso, o que ele disse realmente não era um segredo entre as doze Famílias, basicamente todos no reino do demônio ilusório sabiam disto, então ele disse tudo isso sem muita apreensão. Yun se ao mordiu os lábios. Seu rosto revelou uma ligeira relutância, mas não disse nada. O peito de Yun te suspirou violentamente por um momento, porque as palavras de número um abaixo dos céus forneceram ainda mais evidências de que esse reino do demônio ilusório era o que ele conhecia. O patriarca atual da família Yun, aleijado 22 anos atrás. Este período de tempo fez com que ele não pudesse pensar em outra explicação, a palavra aleijado fez com que seu coração se contraisse por um momento. Qual é o nome do atual patriarca da família Yun? Yun te manteve a calma com grande esforço, ele é seu pai. Seu pai e sua mãe, quais são seus nomes? São eles. Yun Kingung, e Mu Yuro. Yun se ao abriu os olhos e acenou com a cabeça, eles, são realmente meus pais. Será que meus pais tiveram alguma interação com sua seita? A expressão de Yun te congelou. Então, suas duas mãos segurando o ombro de Yun se ao lentamente afrouxaram. Ficou ali, incapaz de falar por um longo tempo. Seu pai se chama Yun Kingung. Mesmo que eu já tenha algumas centenas de anos, só tenho um filho que é seu pai. Seus talentos não são muito ruins, e ele despertou o mesmo controle ciano profundo que eu tenho. Sua mãe é nomeada Mu Yuro e também é de uma família guardiã do imperador demônio, e é a filha do patriarca da família Mu. As doze famílias guardiãs existem para proteger o imperador demônio e não há distanciamentos entre eles. A relação entre nossa família Yun e a família Mu sempre foi a melhor, e seu pai e sua mãe eram amigos de infância que cresceram juntos. Cem anos atrás, quando deixei o reino do demônio ilusório sozinho, eles tinham acabado de se casar. As palavras de Yun Kangai soaram dentro de sua mente, cada palavra golpeando como o tambor da noite e o sino da manhã. Naquela época, cada vez que o avô Yun Kangai falava sobre a família Yun, seu rosto se encheria de orgulho, pronunciando as palavras cabeça das doze famílias guardiãs com soberba. No entanto, a partir da informação que ele acabara de ouvir do número um abaixo dos céus, a família Yun estava realmente em rápido declínio ao longo destes cem anos. Yun Kangai tinha sido aprisionado por cem anos, e estava completamente inconsciente que a posição da família Yun tinha caído mil milhas em uma queda, se ele soubesse disso, definitivamente estaria se virando na sepultura agora mesmo. Yun Kingung, era o nome de seu pai biológico seu avô tinha mencionado. Mu Yuro Esse era o nome de sua mãe biológica. E o Yun Xiao na frente dele, ele, poderia ser, ele estava. Jasmine O número um abaixo dos céus franziu a testa, será que você realmente teve alguma interação com a família Yun antes? Depois de um longo período de silêncio, Yun te reivou, recuperou a calma. Ele balançou a cabeça lentamente, e sorriu levemente, claro que não. Só que, como o meu sobrenome é também Yun, sempre possui uma profunda reverência em relação ao rei demônio Yun Kangai, desde então, e o atual chefe da família Yun, Yun Kingung. Então, porque de repente eu descobri que Yun Xiao era realmente o filho do patriarca da família Yun, eu estava um pouco agitado, todos vocês me viram constrangido. Ah! Então, então é isso. A expressão de Yun Xiao relaxou. Ele bateu no peito e soltou um longo suspiro de ar, você me assustou até morrer, eu realmente acreditei que meu salvador tinha algum problema com a minha família, he he. Com certeza, eu estava pensando demais. Isso é verdade também, meus pais são pessoas tão gentis, como poderiam ter qualquer animosidade com os outros. Então, é isso. O número um abaixo dos céus naturalmente não era tão inocente quanto Yun Xiao. Ele sentiu que Yun Xiao estava falando com a língua na bochecha, mas questionou ou perseguiu o assunto, ele apenas balançou a cabeça lentamente. Se esse for o caso, então vocês dois realmente devem ter sido reunidos pelo destino. Número sete abaixo dos céus tornou-se claramente muito mais feliz. Irmão Yun pode levar o grande irmão Yun para encontrar o tio, o grande irmão Yun não é apenas poderoso, ele também salvou o irmão Yun, e também tem o sobrenome Yun. Tio Yun será definitivamente muito grato e gostará do grande irmão Yun. Número abaixo dos céus rio feliz. Mesmo nas doze famílias guardians não tiveram muitos que receberam a aprovação de seu grande irmão Número um abaixo dos céus. Se Yun Xiao pudesse se tornar amigo desse tipo de pessoa, ela certamente estaria extremamente disposta a ver isso acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.